Olá, você que está ligado aqui no canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cias, quero te convidar para tu te inscrever aqui no canal, acionar as notificações e deixar o teu relato, o teu comentário para a gente. Na capa de Metsu.com todas as informações mais importantes do tempo, do clima, da sua região, previsão para a sua cidade, você encontra aqui monitoramento de raios, imagens de radar e preenche o formulário Laudos, aqui ó, formulário Laudos e a gente entra em contato com você se você precisa de um laudo meteorológico. Vamos falar então de um alerta de curto prazo para essas próximas horas, que tem instabilidade retornando ao Rio Grande do Sul, coloquei aqui o mapa de refletividade do radar dado das 12, ou seja, o mais atualizado desta terça-feira, que mostra a instabilidade associada à queda na pressão atmosférica, trazendo nuvens carregadas e potencial de chuva que começa aqui pelo oeste gaúcho, aqui a previsão para a noite desta terça-feira, a gente vê núcleos de chuva de forte intensidade e tem algumas áreas com refletividade condizente até mesmo com queda de granizo, então essa chuva ela avança forte entre a noite desta terça-feira e ao longo da quarta-feira, afetando especialmente áreas da metade norte do estado. Isso aqui é a previsão já para as três da manhã, horário de Brasília da quarta-feira, previsão aqui para por volta das nove da manhã, depois mais tarde por volta do meio-dia, então a gente vê que a instabilidade atravessa o sul do Brasil ao longo dessa, estou voltando aqui as imagens para você acompanhar. Então, comecei noite desta terça, pegando o oeste de Santa Catarina, noroeste, o oeste do Rio Grande do Sul, madrugada vejam que tem uma linha aqui de instabilidade no oeste do Paraná, diversos pontos de chuva forte sobre Santa Catarina e já grande parte do Rio Grande do Sul, na madrugada, grande parte do centro, oeste, norte, tem pancadas de chuva, turno da manhã chegando a grande Porto Alegre, Vales, região da Serra, partes aqui da área central, sul do estado e oeste a gente vê que tem chuva muito passageira, isolada, o norte do Paraná também com pouca chance de chuva e depois a instabilidade vai se afastando aqui ao longo da quarta-feira e no começo da madrugada de quinta ainda pode ter chuva nessas áreas do norte do Rio Grande do Sul, leste de Santa Catarina e Paraná, mas ao longo da quinta-feira o tempo melhora e o sol aparece para depois a chuva voltar na sexta. Volume, quantidade de chuva, modelo Icon, coloca para entre hoje e amanhã, saída das 12, projeção de volumes até o começo da quarta-feira, metade do sul e oeste do Paraná, com volumes de 30, 50 milímetros, algumas áreas um pouco mais, aqui metade do oeste do Rio Grande do Sul também tem esses pontos em vermelho com mais de 50 milímetros, em geral 30, 40 milímetros, previsão aqui já de quarta para quinta-feira, a gente vê que os mares acumulados ficam na faixa leste, mas volumes em geral na faixa de 30 a 40 milímetros, pegando aqui sudeste do Paraná, leste de Santa Catarina e também Rio Grande do Sul. Agora o modelo WRF de hoje para amanhã, ele coloca essa área aqui que vai mais ou menos desde Tupã-Siretã, Cruz Alta, passando aqui por São Luiz Gonzaga, nos arredores de Porto Xavier, de São Borja, acumulados até ao redor de 100 milímetros, então muita atenção de hoje para amanhã, de terça para quarta, que essas regiões podem ter acumulados até bem altos de precipitação, trazendo risco de transtornos, isso de terça para quarta e de quarta para quinta-feira, ele leva um pouco mais para o centro do estado os volumes de chuva e vejam aqui partes de Santa Catarina também com algumas áreas de risco de 100 milímetros, somando a chuva de terça para quarta e de quarta para quinta. Então do final desta terça até a quinta-feira, previsão de volumes que podem ficar ao redor de 100 milímetros no centro-leste de Santa Catarina e em partes aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, metade sul e leste com volumes maiores na casa de 50, algumas áreas com 70 milímetros. Então essa instabilidade vem forte e traz aí nas próximas duas madrugadas, a previsão nas próximas dois dias, a previsão de chuva que pode ser forte e lembre-se que também há risco de raios, de rajadas de vento e temporais isolados. Siga nossas redes sociais, metso.com, com todo detalhamento do que esperar para esses próximos dias. Até mais!